O objetivo desta sessão foi basicamente dar a conhecer aos alunos de arquitetura a oferta que a Universidade tem em termos de propostas internacionais, quer para estudos, quer para estágios, durante o curso e no final do curso. Dar também um bocadinho a conhecer quais são os apoios disponíveis em termos de estágios nacionais e internacionais e de preparação para o emprego, nomeadamente workshops de preparação para a entrevista, workshops de preparação de currículo e os programas que estão disponíveis todos os dias para todos os alunos, não só para a arquitetura, mas para todos os alunos de forma gratuita para os ajudarmos a preparar o seu futuro em termos de emprego e em termos de carreira profissional. Entendemos que estas medidas e estas atividades que a Universidade desenvolve e oferece para os nossos estudantes são sempre fundamentais, mas mais determinantes neste período de crise que o país atravessa em que é preciso pensar o futuro e descobrir novas perspectivas de futuro e novas possibilidades de encontrar emprego e soluções para cada um dos nossos estudantes que há, que então serão graduados e procurarão ingressar no mercado de trabalho.